Quem é você? Quem é você? Pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê No grande amor que sinto por você E às vezes chora Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe de mim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você